O Sebastião pesava 780 gramas e o Salvador um quilo 280. É que não é nem um saquinho de açúcar, não é nem um pacotinho de açúcar. Sim, pensar assim nessas medidas é assustador, tanto que o Sebastião chegou aos 550 gramas. Ai, titinho. Eles depois perdem sempre um bocadinho de peso. Tenho uma fotografia dele assim na balança, 550. O que tamanho é? É uma coisinha assim? Eu sei que a mão do Vasco, que é um bocadinho maior que a minha, conseguia ter lá o Sebastião ali deitadinho. Muito medo durante o período que eles lá tiveram. Cláudio, quando eles nascem e nos dizem na cara às médicas que as coisas não tinham corrido assim tão bem, porque há sempre aquela esperança de às 29 semanas, eles tiveram mesmo de nascer senão o Sebastião não sobrevivia. Foi um problema nos fluxos do cordão umbilical que teve mesmo de acontecer o parque naquele dia. Porque eu tive uma semana a ser vigiada e ele ainda tinha perdido mais peso. Por isso tinha de ser aquele dia, porque senão íamos perder o Sebastião. Mas naquele momento, naquela, de repente, cai-nos tudo em cima. É hoje, tem de ser hoje. E a nossa médica passou-nos toda, obrigada. Passou-nos toda a força positiva que nós precisávamos naquele momento. E nós fomos confiantes, vai correr bem, isto só pode correr bem. E quando eles nascem e são logo levados, cada um para a sua incubadora, com duas equipas médicas, e nos vemos sozinhos no quarto, para já é uma sensação horrível para qualquer mãe, que é não ter os bebês. Pois, acabas de ser mãe e os bebês não estão ali. É mesmo, isso parece que nos arrancaram uma parte de nós e é horrível. E depois tivemos a parte pior, que foi os médicos chegarem e tudo pode acontecer. Esperem o pior, porque a situação, principalmente, do Sebastião era muito frágil. Eles fizeram um ataque, por exemplo, ao cérebro e não se via rigorosamente nada. O problema dos prematuros é mesmo isto, poder haver hemorragias muito graves. Quanto tempo é que eles estiveram lá? Na incubadora, na neonatologia, 51 dias. Salvador ainda saiu uma semana antes. Também é terrível, porque ficamos com um, e o outro bebê ainda fica lá, mas já estava numa fase mais estável. Mas nesses 51 dias, tu a certa altura vais para casa e eles ficam? Ou tiveram quase de me expulsar do hospital, porque ainda fiquei lá uns dias, mas depois era ficar lá, prolongar até à noite, até as enfermeiras vão para casa descansar. Então eu lembro-me que aquela viagem, nós moramos fora de Lisboa, quase uma hora de caminho era horrível. Era eu e o Vasco calados o tempo todo, a chorar, porque depois chegava à casa, estava sempre à espera de um telefonema, estava sempre à espera do pior. E depois a sensação boa de um dia os levar para casa. Como é que foi? É como se eles tivessem nascido naquele dia, quase. É, é. É pegar nas cadeirinhas deles e hoje, hoje sim, é o dia do nascimento. E é o dia de estarmos felizes sem aquele peso brutal que estar na neonatologia é um peso todos os dias. Eu até diria que é quase hora a hora, porque a situação deles pode mudar numa hora, eles estão estáveis e de repente pode haver alguma situação que... Porque é que tu achas que é tão importante falar disto, de prematuridade? Porque há muita gente que não fala. Olha, Cláudia, eu acho que, eu não sei quando é que aconteceu, se foi quando eu estive lá, se foi depois, mas o que eu senti lá, aquilo que nos acalmava naquele momento era ler e saber de histórias, de casos, de sucesso. E nós agarramos muito àquelas histórias e pensamos, se esta correu bem, a nossa vida vai correr bem. E eu senti, isto tem que ser mais falado, não se fala de prematuridade. Está bem que nós quando estamos grávidas temos que pensar o melhor e que vai correr tudo bem. Mas também, quando nos acontece aquela situação, nós temos de saber mais sobre isto. E foi importante, acho que foi assim um clique, temos de falar mais sobre a prematuridade e o caso deles, que foi um sucesso. Eu tenho dois rapazões de anos. Tem 10 anos já, não é? Parece que foi ontem. Tem problemas nenhum, mas sim, se passou muito rápido. Mas é verdade, parece que foi ontem. Pois sim, eles ficaram perfeitinhos. Eles ficaram super bem, não tiveram problema nenhum. Eu, para mim, acho que eles são um milagre, sinceramente. São, para mim, são mesmo um milagre por tudo o que eles passaram. E por isso é que eu acho que é importante também haver projetos como este Chico da Vida, que eu sempre estou há muitos anos com eles, que falam, que ajudam os hospitais. As unidades de neonatologia são sítios, para já, tudo ali dentro é caro. Até um tubo é caro e, às vezes, há uma incubadora que fica inutilizada meses e meses, porque os hospitais não têm valor logo para... E é importante este projeto. Eu fiquei muito feliz porque é um bocadinho eu conseguir dar voz à prematuridade. E porque as pessoas conhecem a tua história e percebem, como a tua história foi pública, é muito importante as pessoas saberem. Tu dá-se a tua testemunha e perceberem que os teus bebés estão cá, são um milagre e são um caso de sucesso. Sim. E sabes que ainda hoje recebo mensagens de pessoas que têm um bebê ou dois bebés, os gêmeos. Ai, eu na altura vi como é que se passou, como é que foi. Porque lá está, eles querem essa força, eles querem saber se o caso é algo que foi bem. Querem ouvir um caso de sucesso. Sim.